Música Boa tarde, na manhã desta terça-feira a Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana e a Empresa Pública de Transportes e Circulação realizou uma ação para herendar os transportadores de resíduos sobre as novas regras em vigência para o setor Teve motorista sendo pego de surpresa hoje Tem que ser licenciada lá pela Secretaria e hoje as cargas tem que ser acompanhadas do manifesto de transporte, que é uma nota fiscal Uma blitz educativa na Avenida CIS Brasil orientou transportadores de resíduos da construção civil sobre as novas regras no gerenciamento desse material Elas estão previstas em um decreto publicado em julho deste ano A partir de agora, a condução de resíduos da construção civil só será permitida com a apresentação do Manifesto de Transporte de Resíduos da Construção Civil O MT-RCC O documento amplia o controle e a fiscalização da Prefeitura sobre o destino final desse tipo de resíduo na cidade O MT-RCC nada mais é que uma nota fiscal É uma nota fiscal emitida em três vias que o gerador emite na hora que está chamando o transportador Ela tem que acompanhar as cargas Nessa nota tem informações do gerador, do transportador e principalmente do destino final Dessa forma a gente pode rastrear esses resíduos para saber se eles realmente estão indo no destino ambientalmente adequado E o gerador vai poder saber se realmente o resíduo dele foi levado para o local que ele estipulou Pedro transporta resíduos da construção civil há quase cinco anos e não sabia sobre a nova regra Essa não é uma ação para multar, mas é uma ação para educar Tu acha importante esse tipo de ação? Sim, sim, sim Muito importante E a partir de agora vai cuidar mais? Ah, com certeza Hoje existem cerca de 300 locais em Porto Alegre destinados ao descarte irregular de resíduos Alguns, inclusive, recebem apenas sobras da construção civil A situação preocupa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Dependendo da característica do resíduo e muitos resíduos de construção civil também tem uma característica de classe 1 perigoso Ele pode impactar a fauna, pode impactar a flora, cursos hídricos Tem o impacto visual disso e o impacto urbanístico da quantidade de resíduos disposta regularmente na cidade Uma nova blitz deve ocorrer nos próximos 30 dias Desta vez, a ação será punitiva e vai multar quem não apresentar o manifesto para transporte de resíduos da construção civil O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre divulgou hoje o recolhimento de mais de 1.300 kg de resíduos eletrônicos na última coleta itinerante A ação ocorreu no último sábado no bairro Azenha O objetivo da iniciativa é conscientizar a população para o descarte correto A próxima atividade ocorrerá no Parque Moinhos de Vento no próximo sábado A grande quantidade de lixo produzida em Porto Alegre representa uma importante fonte de renda para muitos recicladores Mas a separação incorreta do lixo por boa parte da população dificulta este ganho Somente lixo orgânico, como restos de alimentos Se nesse recipiente gigante não pode ser descartado lixo seco, por que a insistência? Porque para eles é mais fácil colocar tudo junto pela falta de tempo Porque as pessoas faltam um pouco de pensamento Falta de educação, falta de consciência Quem despreza a separação dos resíduos em casa contribui para empenhar o complexo e caro mecanismo de limpar uma metrópole e evitar a propagação de doenças O problema se dá pela má separação do resíduo Então, se a pessoa ou o comerciante fizer a separação correta e colocar dentro do contêiner somente o lixo orgânico A gente não vai ter problemas de mistura de resíduos Porque Porto Alegre tem coleta seletiva em todos os bairros da cidade E isso sim tem que instigar as pessoas a separar dentro do seu comércio ou dentro da sua residência o lixo seletivo e do lixo orgânico A gente pode ver aqui uma série de resíduos recicláveis Temos caixas de leite, papel, papelão, sacos plásticos, restos de roupa E isso é classificado como lixo seletivo e não deveria estar aqui dentro A maioria dos 1.200 contêineres da coleta automatizada está na região central da capital A mais populosa Conforme a prefeitura, esse número vai ser duplicado com a expansão do serviço para a zona norte até o ano que vem Antes de o lixo ser retirado da cidade, é levado para a estação de transbordo na Lomba do Pinheiro Segundo o DMLU, 2.000 toneladas de resíduos por dia são descarregadas aqui na estação Esse lixo tem destino certo Vai para o aterro sanitário localizado em Minas do Leão, a 110 quilômetros de Porto Alegre Os caminhões levam para o aterro que poderia ser reaproveitado em unidades de triagem onde os recicladores ganham trabalho e renda Quem sabe o quanto a separação de lixo em casa é questão de cidadania tem muito a ensinar A gente separa, lá na cozinha tem o lixo seco que daí é só para coisas de papel e daí tem o lixo orgânico que fica da pia que a gente bota a casca de banana e resta de comida Aí a gente acaba ajudando pessoas porque também causa doença e muitas coisas Veja a seguir Liminar suspende a integração de posse em terreno da zona sul de Porto Alegre E aí E aí E aí E aí E aí